Era uma vez, o dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lancha um baio quente e tal E hoje uma visita mais que especial aqui na Rádio Gazeta FM Ela é super sucesso, é a mais tocada em São Paulo em todas as rádios E novinha fazendo o maior sucesso Você ouve, você liga o rádio e você já ouve Era uma vez, quem que não ouve essa música hoje, né? Com a gente hoje aqui que é o Smith e o Melo Júnior Que vem acompanhando uma palhinha pra gente aqui tocando um violão Tudo bem com você? É um prazer, tudo ótimo Prazer é todo nosso ouvir essa voz gostosa, né? Que leva a gente pra infância, aquela coisa de criança, né? E é uma música que emociona também Acredito que muitas pessoas choram ouvir sua música Porque vai lá no passado, né? E vê aquela coisa de criança, aquela doçura, né? Que existe É uma saudade em comum, né? Com certeza, né? É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Agora, Era Uma Vez, como que foi criada essa música? Era Uma Vez era uma música sobre saudade E ao conversar com o pessoal que trabalha comigo e tal Que vive comigo A saudade em comum era da infância Então não teve muito pra onde fugir com Era Uma Vez Eu comecei a falar de saudade O pessoal começou a citar a infância Aí surgiu, Era Uma Vez, assim Era uma música com uma ideia muito inocente Sobre saudade E aí nasceu o que nasceu E é a sua segunda música de trabalho, né? Você esperava essa repercussão dela, assim, muito rápida As pessoas se apaixonarem por ela, assim? Não Não, não esperava Não tão rápido Eu sempre acreditei que as pessoas iam sentir O que eu sinto quando eu a ouço Mas eu não imaginei que fosse ser gigantesco e rápido dessa forma Mas a música proporciona isso, né? Muito bom, amigo Mas a gente vai ouvir agora um pouquinho dela Vamos ouvir Era Uma Vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo e lancha um baio quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade e a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido Muito lindo Muito linda, né? Difícil não tocar, né? É um presente pra mim também E a escolha pelo estilo? Porque na verdade qual é o seu estilo? Algumas pessoas perguntam, né? Qual é o estilo da Kelly Smith? Na verdade é um conjunto ali de coisas, né? Como eu tenho a oportunidade de compor pra mim Então eu posso misturar todas essas referências Desde a época do gospel Até conhecer a música popular brasileira com a Elis E aí ir conhecendo outros nomes Isso tudo hoje me serve de bagagem Pra produzir a música que eu faço, né? Então é muito mais fácil pra mim Eu pego um pouquinho dali, um pouquinho dali É tudo aqui que acontece Então hoje eu diria que eu sou uma mistura de tudo que eu ouço Que é um pouco de MPB, um pouco de jazz, um pouco de rap Agora a sua primeira música que a gente trabalha é Respeita as Mimas É uma música assim que você tá falando de questões sociais Que acontece com as mulheres, que foi lançada até no Dia Internacional da Mulher E um clipe super legal com atrizes famosas Como foi essa música e a escolha dessas atrizes? Ela aconteceu a partir de um caso de relacionamento abusivo Que não fui eu que vivi Mas a minha assessora viveu Assessora e amiga E na época existia-se uma dificuldade muito grande, minha De conversar com ela a respeito, mesmo que sendo mulher De mostrar sororidade, de mostrar empatia E falar a respeito dessa violência, desse abuso em si do feminismo E eu sentia a necessidade de falar de uma maneira objetiva Porque existe um conceito muito distorcido E as pessoas pesam esse conceito até que ele fique nebuloso Quando na realidade, pra nós mulheres, é uma questão de bom senso Nós vivemos isso desde o nascimento Então é muito mais objetivo o papo pra nós E quando eu tive a oportunidade de conversar com a minha assessora Com a Luciana a respeito disso Surgiu a ideia de fazer a música Pra que ela se sentisse liberta E pra que através dela, mulheres de todo o Brasil, de todo o mundo Se sentissem livres também e representadas A parceria com as atrizes, as artistas Como a Luisa Pozzi, a Luisa Brunet Que é uma pessoa que é muito importante nessa causa pra todas nós É um exemplo muito representativo Tem a Astrid Fontenelle também, que participou A Fabi Bang Foi incrível E assim, todas parceiras demais Todas na parceria Se propuseram, se dispuseram E fizeram o trabalho da melhor forma Eu acompanhei Muito de perto na gravação do clipe E foi a materialização de todo esse sonho De fazer com que as mulheres se sentissem alcançadas por essa música E acalentadas por uma outra mulher Assim, mostrando essa nossa união que deve se existir Com certeza E o que eu achei legal na música É que você em nenhum momento ofende nenhum homem Ao contrário Você diz na música que vocês não querem aniquilar os homens Não querem Ao contrário Vocês só querem o respeito ali E vivem em uma união As pessoas, elas confundem Elas acham que feminismo é o contrário de machismo Então existe violência também lá Quando na realidade é totalmente diferente Nós não lutamos pra termos o poder E sermos superiores de alguma forma Nós lutamos por uma coisa Que é até difícil pra uma mulher falar Que é por igualdade Não leva na maldade Não, não lutamos por inversão Igualdade a X da questão Então aumenta o som Em nome das Marias Quitérias da Penha Silva Empoderadas, revolucionárias, ativistas Deixem nossas meninas serem super-heroínas Pra que nasça uma Agora, o que é o Smith? É seu nome mesmo ou é o nome artístico? É o nome artístico Meu nome é Keyla Mas desde pequenininha já me chamavam de Kel Eu acho que pela semelhança entre Keyla e Kelly Que é o nome da minha irmã Minha mãe encontrou o meio termo E começou a chamar de Kel E aí ficou De família ficou pra artístico Eu coloquei só Só agreguei o Smith Agora você toda assistindo Mas você participou agora Da Aviões Porron Como que faz a experiência com eles? Foi incrível Foi maravilhoso Foi um intercâmbio musical assim Que também mudou a minha perspectiva artística E outras coisas, né? É uma estrutura gigantesca, né? Eu participei do DXD Que é o trabalho de 15 anos do Xande Do Aviões E tava tão natural Mas tão natural Que na realidade eram só pessoas Com o maior amor da vida em comum Que é a música É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar o início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que o coração partido Projetos assim pro futuro agora Esse final de ano Gravando O que você tá fazendo? Tem um EP novo pra sair Que é uma super novidade Pessoal, tem um EP saindo E posteriormente tem o CD Com muita coisa nova E já essas músicas que a gente conhece Esse novo EP que vem Vem mais ou menos na pegada desse EP Com três a quatro músicas Rico dessa mesma forma Misturando o conceitual Com essa música Mais MPB Mais fofinha, né? Que a gente tá precisando Estamos precisando Falar de amor De uma maneira fofa Porque amor é clichê E tem que ser assim Mas Também tem uma parte conceito Eu falo sobre diversidade Falo sobre preconceito Continuo batendo o martelo Porque eu acredito Que o compositor Ele tem a sua obrigação De falar sobre o real Respira, inspira Não pira Se liga Toma banho de chuva Deixa a sua alma limpa Preserve o amor O verde, a saliva Gaste energia Com aquilo que te edifica É um prazer ter vocês aqui com a gente Aqui na Rádio Gazeta FM Espero você lançando esse EP aqui com a gente Mais uma entrevista Contando tudo assim Super legal que tá acontecendo Com a sua carreira E sucesso, obrigada Muito obrigada É um prazer Pra mim e pra nós Sim, com certeza Maestro Melo Jr. Me acompanhando sempre É realmente um prazer pra nós Compartilhar a música com vocês Eu espero muito vir aqui Nesse próximo EP E assim sucessivamente Que foi um prazer De verdade Obrigada Valeu Valeu gente Tchau Deixa eu viajar Deixa eu viajar Deixa eu viajar Passa férias em Paris Como todo mundo diz Ou sem sair do sofá Tchau geschidência Tchau 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 Obrigado.